E falando em mobilidade urbana, o estado de São Paulo vai receber mais recursos para construir uma nova linha de metrô, que vai ligar a região do ABC à capital. É a linha 18 Bronze. Ao todo, são 26 trens que vão percorrer um trajeto de quase 15 quilômetros. A nova linha foi selecionada pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC Grandes Cidades. A tecnologia é do monotrilho. O trajeto começa na estação Tamanduateí e vai até Djalma Dutra. Ao todo, vão ser 13 estações, passando pelas cidades de São Paulo, Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo. Vão ser 26 trens num trajeto de quase 15 quilômetros. A expectativa é atender 314 mil passageiros por dia. O valor total da obra é de 4 bilhões e 200 milhões de reais. E o investimento federal chega a 1 bilhão e 200 milhões. Os trens do sistema monotrilho funcionam com energia elétrica e são movimentados por pneus, o que torna a operação silenciosa. A obra tem custos menores e a construção é mais rápida comparada ao metrô convencional. Também está prevista a implantação de bicicletários nas estações e ciclovia em todo o trajeto da linha 18 Bronze do metrô de São Paulo. Todos os trens vão ter ar-condicionado e garantir o acesso de pessoas com deficiência. De cerca de 143 bilhões de reais que o governo federal investe em mobilidade urbana, 37 bilhões e meio foram destinados só para o estado de São Paulo.